Bora! Ai que delicia! Resurgência! Sobreviva para o seu time poder remobilizar! Elimine alvos para trazê-los mais rápido! Você é o líder da equipe! Marca um ponto de aterrissagem, soldado! Entendido! Entendido! Tem um inimigo descendo na área! Olho no céu! Bora! Alô, alô! Tão me ouvindo? Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Tô ouvindo! Ah tá! Tô ouvindo! A gente ensina? Não! Tão! 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 Me larga! Vem aqui. Viu, largue. Deixa eu colher dinheiro aí logo. Para, já tem. Tem. Tem 10 mil só. Não, só olhar lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem dinheiro aqui. Eu fico com a grana. É 15, né? Compre aí. Acho que é. É 15. É 15. Bora dar, joga o dinheiro. Tenho dinheiro. Olha onde a tira, porra! Tem uma caixa de armamento chegando. Você tem autoridade de execução. Faz com o uso dela, tá bom? Comprar munição aqui. Pode ser. Vou comprar munição. Comprei. Soltando munição! Desivante. Tem uma caixa chegando na sua área. Caixas de suprimentos marcadas. Assegura os locais. Tem inimigo na área. Contrato iniciado. Inimigo chegando na A.O. Uma caixa de apoio. Faltam duas. Comprar um Vant ali. Muito bem. Seu esquadrão tá na zona segura. A minha caixa na área. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Eu vi. É com você, soldado. Vai com tudo. Duas caixas de suprimentos asseguradas. Falta uma. Eu vou dividir esse saque meio a meio. Pode ser. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. O que ele tá comendo em cima? Reforços chegando na área. Aí, aí. Lá, aí. Temer's eliminado. Seu mapa tático pra achar o resto de mim aqui. Entrega esse armamento seguindo pra aí. Esse tá nas últimas. Pode matar. Boa baixa. Marcando o resto deste esquadrão no mapa. Boa caçada. Ah, não acho que esse maluco apareceu. Perdi minha escopeta, fugi de tudo. Tem gente aqui, tem inimigo aqui, tá cheio. Eu tô quase morrendo, preciso me recuperar. Morrei. Tá na escada aqui. Caralho, mano. Os carinha aí que tá campeando na caixa, hein. Tem três aí na caixa. Tem três aí na caixa. Os caras são rapidão. Vamos pra luta. Aproveita a chance. Aí afastado um pouco. Tem três aí. Tem três aí. Alguém! Ajuda! Alguém ajuda meu chefe, por favor! Precisa de reanimação! Caralho, como é que pôde? Se prepara, você vai voltar para a luta. Porra! Caralho, só tenho... Campearão um pouco. O barril está voltando já. Vou ir descendo devagar. Os caras aqui na caixa, temperando na caixa. Soldado inimigo chegando. Aí, aí, maluco aqui já. Aí, como é que dá para jogar assim? Gás a caminho. Voltei. Chefe, você precisa de um tiro. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. Tô vendo um inimigo. Levei um tiro! Me reforço de gando na área. O contrato foi comprometido. Acabou. Não estamos vendo os locais das caixas de suprimentos. O contrato falhou. Um, dois, dois. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Liquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Tô indo. Me acertando. Tem reforço chegando na área. Resurgência quase acabando. Drone invasor mobilizado. Colocar. Vamos lá. Estamos para a nossa objetos. Estão carregando estas armas. O cara apareceu, mano. Que negócio. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Tem um esquadrão inimigo rateriano, tem um negócio aí, tanto de você que acham alguém aí no chão. Alguém ajuda, alguém ajuda meu chefe por favor, precisa de reanimação, vai se vingar, negócio tá doido mano, negócio tá doido, é pra pegar a caixa tá ruim, os caras ficam lá campeirando na caixa, não deu pra eu pegar a caixa, quase que eu morri, quase que eu morri na caixa, agora é o aberto aqui ó, aberto é um, matou ele? Seu companheiro tá de volta na luta, bom trabalho, resurgência desativada, agora é tudo ou nada. Tem gente aqui ó. Tem gente aqui ó. Valeu barreira. Tem algo aí pra mim? Ah, vou pra você que era inimigo. Tô sem munição, caralho mano. Já ferrou. Gás se movendo. Dá pra comprar munição só tem... Snipe tá? Tem Snipe, tá? Tem Snipe, tá dele? Tem Snipe. Tô escutando barulho, se eu não sei de onde tá vindo o tiro, ele tá dando ali ó. Caralho, foram deletados. Só faltam 25. E aqui ó, que é o gás, caralho, aquele ali era o gás mano. Tem um Snipe ali mesmo, olha o Snipe lá. Snipe safado lá em cima. Olha onde... Cuidado onde atira. Sua luta ainda não acabou. Snipe aliado mobilizado. Que merda! Granada! A merda cara. Deu vantagem a eles pra caramba ali, deu vantagem a eles ali, o Fred, caraca.